Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês uma forma de como você pode estar mudando o relógio da tela de bloqueio no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar alterando aí o estilo do relógio da tela de bloqueio de vocês, certo pessoal? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E para você estar aí mudando o relógio, é bem simples, pessoal. O que vocês vão estar precisando fazer? Primeiro, você vai estar vindo aqui em configurações, ó. Vai estar clicando aqui. Vindo em configurações, pessoal, vamos estar vindo até a aba de tela, ó. Vamos estar vindo aqui até essa opção de tela. Pode estar clicando aqui. E aqui, pessoal, vamos estar vindo agora na opção de tela de bloqueio. E aqui abaixo vai estar aparecendo essa opção de relógio de duas linhas, que no caso é o relógio que está ativado aqui, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês. Quando eu desligar a tela e volto para a arquitetura de bloqueio. Esse é o formato do relógio que ele está aparecendo, que é aquela opção que está ativada. Então, quando eu desativar ela, ó, ele vai estar mudando para um formato mais padrão, ó. Quando eu voltar aqui, ele vai estar com essa interfacezinha. Você pode estar tendo essas duas formas aí de estilo de relógio que você pode estar optando aí no celular de vocês. Então, você pode estar variando essas duas formas e rapidamente você pode estar trocando. Então, eu vou estar mostrando o processo novamente. Basta você vir em configurações. Chegou em configurações, vem aqui na opção de tela. Vai estar clicando aqui. E aqui vai estar vindo a opção de tela de bloqueio. E vai estar descendo até aqui abaixo, vindo essa opção de relógio de duas linhas. Caso você queira ativar ele naquele relógio mais centralizado, vai estar ficando desse jeito aqui assim. Então, caso você queira desativar e deixar um relógio meio que mais padrão, você vai estar desativando a função e vai estar ficando basicamente nesse formato, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!